Olá para você, fã do esporte que está ligado aqui no canal do Sporting News Mundo. Eu sou a Nalu Dias e hoje eu estou aqui para apresentar mais uma vez o Elas em Campo, o boletim semanal sobre futebol feminino aqui do Brasil, produzido por nós, da equipe do Sporting News Mundo. E como sempre, eu vou aproveitar esse momento inicial que eu já falei do INM para poder divulgar para vocês e convidar vocês a seguirem a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter e no Instagram como Portal ENM. E lá você pode ficar por dentro de tudo o que está rolando no mundo esportivo. Eu aproveito também para convidar você que está me assistindo aqui nesse momento a se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar o seu like, seu comentário e claro, compartilhar esse vídeo para a gente poder difundir pelo mundo todo a palavra do futebol feminino. E no programa de hoje a gente tem muita coisa para falar, então eu já vou começando logo com duas notícias sobre dois times que conquistaram títulos nessa última semana. Primeiro, o Palmeiras, que no domingo do dia 7 de novembro recebeu o São José em casa para a partida de volta da final da Copa Paulista. Na ocasião, as palestrinas acabaram sendo derrotadas por 2x1. Só que para poder levar a taça para casa, o São José não precisava só vencer, precisava de uma vitória com pelo menos 4 gols de diferença. E aí com isso, mesmo vencendo as palestrinas, quem levou o título foi o Palmeiras, que se consagrou como campeão da Copa Paulista de Futebol Feminino de 2021. Então a gente parabeniza aqui as palestrinas e todo mundo do projeto, toda a questão como um todo, que apesar de ser bastante recente, já tem se mostrado extremamente competitivo e tem sido destaque na cena do Futebol Feminino Nacional. Então a gente deixa aqui a nossa parabenização para toda a equipe do Palmeiras e também outra equipe que acabou conquistando um título muito bacana nessa semana, foi o Vila Nova, que pela primeira vez na história venceu o Campeonato Goiano de Futebol Feminino. O Vila já tinha vencido a Aliança por 2x0 no jogo de ida e acabou vencendo também na volta, dessa vez por 2x1. E aí o título veio nesse último sábado, dia 13 de novembro, e com isso o Vila garantiu uma vaga para a Série A3 do Campeonato Brasileiro, que é uma divisão que vai estrear nessa próxima temporada, no comecinho de 2022. Então a gente também parabeniza as atletas e toda a comissão do Vila Nova pela conquista, é sempre muito legal a gente ver equipes tão tradicionais do futebol masculino estarem conquistando também o seu espaço dentro do futebol feminino. Outra volta muito importante também e que é extremamente movimentada nessa última semana é a Libertadores Feminina. Nosso último programa eu trouxe as atualizações da primeira rodada, onde as equipes brasileiras estavam invictas e tudo mais, só que de lá para cá muita coisa aconteceu e realmente foi muita coisa, foram várias rodadas. Então, indo para etapas, a gente vai começar falando da fase de grupos. Começando pelo grupo A, da Ferroviária, as Guerreiras Grenas tiveram mais dois confrontos nessa fase da competição, uma vitória por 2x1 contra o Deportivo Cuenca e um empate em 0x0 contra o Santa Fé. Já no grupo seguinte, o grupo B, a gente tinha o Hawaii Kinder, que também teve mais dois confrontos nessa etapa da competição, um empate em 0x0 contra o Santiago Mourning e uma vitória por 2x1 contra o Serro Portenho. E para poder finalizar a participação brasileira na fase de grupos da Libertadores Feminina de 2021, a gente tinha o grupo D, do Corinthians, que conquistou mais duas vitórias nas duas partidas que restavam. Uma por 5x1 contra o Nacional do Uruguai e outra por 4x0 contra o Deportivo Capiatá. E aí, com isso, a gente tinha as três equipes brasileiras classificadas para as quartas de final, enquanto líderes dos seus respectivos grupos. Só que as equipes brasileiras que sobraram na fase de grupos, elas nadaram de braçada ali, a realidade nas quartas de final já não foi tão parecida, especialmente para o Hawaii Kinderman, que acabou sendo eliminado nessa fase da competição. A equipe catarinense teve um confronto extremamente equilibrado contra o Santa Fé, que terminou em um empate por 2x2, só que aí foi para a disputa dos pênaltis e nas penalidades a equipe colombiana acabou levando a melhor e garantiu a classificação. Já as duas equipes paulistas, a Ferroviária e o Corinthians, as duas conseguiam se classificar. A Ferrinha vencendo o Serro Portenho por 3x0 e o Corinthians batendo o Alianza Lima por 3x1. Com isso, na semifinal, a gente vai rever dois duelos que já rolaram na fase de grupo. A primeira Ferroviária, que vai encarar o Santa Fé nessa segunda-feira, dia 15, enquanto o Corinthians vai enfrentar o Nacional do Uruguai na terça-feira, dia 16. A disputa do terceiro lugar vai rolar na quinta-feira, dia 18, e a grande final fica para o domingo, dia 21 de novembro. E com isso, a gente tem a possibilidade de ter uma dobradinha brasileira na final. E aí, será que a gente vai ter aí uma reedição da final de 2019, da Libertadores, entre a Corinthians e a Ferroviária, um confronto entre as duas últimas equipes que foram campeãs da Libertadores Feminina? É uma possibilidade, mas não sou eu quem vai gravar isso, quem vai fazer isso é o tempo, e aí a gente vai falar mais sobre essa pauta na próxima semana, onde eu já consigo trazer aqui quem foi a grande campeã da Libertadores Feminina de 2021. E aí, para a gente poder fechar o Elas em Campo de hoje, eu trago notícias dela, a seleção brasileira de futebol feminino, que a gente sempre fala bastante aqui. A gente vai ter agora, entre os dias 22 de novembro e 1 de dezembro, a última data FIFA desse ano, e nela vai rolar o Torneio Internacional de Futebol Feminino, lá em Manaus. Além do Brasil, a Índia, a Venezuela e o Chile também vão estar presentes, e todas as equipes vão se enfrentar com portões abertos, ou seja, o público brasileiro vai poder estar presente e acompanhar as partidas. Para esse evento, a treinadora Pia Sanrai convocou as goleiras Lele, do Benfica, e a Lorena, do Grêmio. As defensoras são a Tamires, a Yasmin e a Érica, do Corinthians. A Érica, que na verdade, acabou se lesionando e deu lugar para a Gabi Nunes, do Madrid, que entrou no lugar da zagueira. A gente tem também a Bruninha, do Santos, a Lauren, do São Paulo, a Kadrine e a Tainara, do Palmeiras, e a Antônia e a Daiane, do Madrid. Ali pelo meio, a gente tem a Ariborges, Thaís e Júlia Bianchi, do Palmeiras, a Ana Vitória, do Benfica, a Duda, do São Paulo, a Adriana, do Corinthians, e a Angelina, do O.L.Rain. E aí, lá na frente, as atacantes são a Carolyn e a Jayce, que jogam no Madrid, a Debinha, que joga no North Carolina, a Juqueiroz, que joga no Levante, e a gente tem, mais uma vez, a nossa Rainha Marta, que joga no Orlando Pride. E, além disso, nessa lista, a gente teve uma convocada especial, que é uma das protagonistas dessa data FIFA, na verdade, que é a Formiga, atualmente, atleta do São Paulo. Isso porque essa vai ser a grande despedida da Formiga da seleção brasileira. Então, com 43 anos, 7 Copas do Mundo, 7 Olimpíadas, faz uma vida inteira dedicada à modalidade. Ela vai se despedir da equipe nacional em clima de festa, com a presença da torcida, que vai ter essa última oportunidade de ver uma das maiores atletas que o nosso país já teve, fazer o que ela faz de melhor, que é jogar muita bola. E, assim, eu vou encerrando o Elas em Campo de hoje e, como sempre, eu aproveito o momento para lembrar que a gente está no Facebook, no Twitter e no Instagram como Portal ENM. Então, segue a gente para você poder ficar por dentro de tudo o que está rolando no mundo esportivo e também deixo sempre o convite para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, compartilhar esse vídeo para a gente poder difundir a palavra do futebol feminino para todo mundo. É sempre importante ressaltar aqui no final que o futebol feminino existe, ele resiste, ele vai se fortalecer e conquistar o seu espaço cada dia mais. E eu vou ficando por aqui. Agradeço enormemente você que me acompanhou até o final desse vídeo que ficou aqui comigo batendo esse papo e a gente se vê no próximo programa. Valeu!